O esporte aqui no treino da imprensa vai falar com o goleiro do Gazasco, vai ter uma missão aí difícil, né? Na meta da imprensa, o time da imprensa que tá invicto, parece quadrangular que vai ter em homenagem do Mestral Paracatu. É, Cadá, a turma que tá parada há um bom tempo, né? Acho que todos os jogadores estão parados aí, os jogadores que vão participar desse torneio. E o time da imprensa dá pra sentir como é que tá aí, né? A qualidade, a falta técnica. Estamos vendo aqui alguns jogadores, é claro, com essa pandemia ficou muito tempo parado, mas a gente vê jogadores de alto nível técnico hoje, grata surpresa aqui, Délio Mendes. Por favor, Délio. E aí, Dali. E aí, que trabalhou no treino? É um prazer falar com você, Cadá. Hoje foi um dia pra suar um pouquinho, conhecer um pouquinho dos jogadores, né, Douglas? Nossa, e como é que você gostou, Douglas? Ah, eu tô até cansado, já tomei uns 30, só no treino. O meu foi quanto? É uma coisa que eu aconselho não ficar revelando essas coisas, né? Que já que o adversário vai ver isso. O nosso tipo de treino não presta também, não, gente. É igual o tipo de bebe. É. Vamos falar aqui com um craque aqui, São Paulino, Alessio Bueno. Opa. Gostou muito a bola e deixou o técnico Thiago Batiana aqui. Exato. Com a cabeça quente. Um jogador nosso tico, né, foi um chapéuzinho, nosso zagueirão solando ali, ó, uma canetinha. Um gol e um passo pra gol. Revelação aí, Alessio. Tá bem fisicamente, Alessio? A gente tá jogando quase todinho, uma peladinha aqui, outra ali, né, pra não manter a saúde. O Batiano precisar, pode contar. Pode contar com nós aí. Valeu, vamos lá. A resenha aqui tá muito grande. A resenha aqui, os boleiros. Vamos falar aqui com os dois zagueiros. Deixando o Thiago Batiano, Solano e Olímpico. Batiano tá de cabeça quente com quem sai jogando, com Olímpico ou Solano. Solano, parabéns aí pela ótima parte física aí, mostrou muito vigor físico e bem nesse treino de hoje. Voltando uns pouquinho, né, Cadá, devagarzinho. Depois que a gente entra na idade doenta, né, quarenta, cinquenta, mais difícil. Mas vai voltando uns pouquinho, meu parceiro aqui também é bem, tá bem, Olímpico. Muitos anos jogando lá de Olímpico, esse entrosamento vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante esse entrosamento nosso, vem de várias décadas. É. Valeu, Solano, parabéns. Olímpico, muito cansado aqui. Eu já tô regredindo. Regredindo aos poucos. Chegamos aos quase cinquenta, aí você vai regredindo. Mas a experiência, a experiência vai pesar muito nessa hora. Dois anos sem jogar bola, né, o último foi lá no Renatinho, né. Até o quê, dois anos, né. É, dois anos. Dois anos, né. Dois anos lá no Renatinho. É isso aí, Olímpico. Tico, jogador aí do futebol para o Turinço, participando pela primeira vez no time da imprensa. É uma missão aí, né, Tico. Vai ter que se desdobar, porque tem uns jogadores aqui, tá muito cansado. No time da imprensa, o jogador tá um pouco fora de preparo, né. A imprensa tem dois anos, tá só comendo e dormindo, né. A imprensa tá só comendo e dormindo, trabalhando de casa, né, Romeosso. Mas agora, agora a imprensa tá pegando aqui, fazendo um treininho aqui, um ali. E prepara aí o time da prefeitura aí, que o time da imprensa tá bem. Bem forte, bem forte. Tiago Batiano, a missão aí na frente do comando desse time da imprensa, hoje aqui enviou vários jogadores. Pelo jeito, você vai ter muito dor de cabeça pra escrair esse time. Dor de cabeça boa, né, Cadá. Porque o time é fortíssimo. Eu achei que nós íamos ganhar de pouco na prefeitura. Mas depois do que eu vi aqui hoje, vai ser até com uma certa facilidade. A gente viu que vários jogadores que gostaram que estão bem fisicamente. Sim, bem fisicamente. E tem os filhos do pessoal, né, os filhos de Armando, o filho de Alessio, do Eno. Que é, a meninada é boa de bola, vai dar. Vamos esconder um pouquinho na zaga, mas no final, né, e vamos mostrar aí o escondendo lá. É, vamos fazer de que vai dar certo, se Deus quiser. Agora, Solano depois que entrou na zaga, não passou nada. O Solano é bom. O Lipe Solano na zaga, pelo amor de Deus. O na zaga já vem 30 anos jogando junto. 30 anos jogando junto. Tino da imprensa que nunca perdeu, hein. Tá em vique. Em vique, nunca perdeu. Parabéns, Tiago. Vamos falar que, só pra encerrar a entrevista aqui, Joab, o rei da resenha da imprensa. Hoje rolou uma resenha no grupo. Como é que foi essa história aí do... Maju. Maju Mirim. Boa noite, Cadá. Boa noite a todos aí da imprensa, né. Mais um evento aí chegando pra imprensa, da prefeitura, a Câmara. Vai direto ao assunto. E o Master do Campeão. Vamos resumir que o Douglas tá com pressa. Um fato curioso, né. O nosso treinador aí, né. Um dos apresentadores do programa Hora do Esporte. Campeão de audiência. Onde eu tive a honra de participar. Segundo ele, ele veio de Januária, né. Defendeu as cores do Maju. Maju. Maju Mirim. Maju Mirim. Segundo ele, era no Camisa 10 lá. Só que aí a gente entrou na rede social... Camisa 9. A gente entrou na rede social, no Facebook, puxou no Google e não encontrou essa equipe. Entendeu? A gente encontrou... A galera... Nós não encontramos esse time do Maju, cara. E a manchete amanhã pro programa esportivo. Não tem no Juiz, não. Não tem esse time, Maju. Aí depois que ele foi demitido, o Manju, onde ele era o Camisa 9, os salários atrasados, ele foi trabalhar na Potência, né, que é a Semig, e veio pra Paracatu tentando arrumar um clube, o Maju Mirim. Depois dessa... Às vezes você não tem medo de ficar fora do time, não. Você tá começando muito. Eu tenho apoio nosso. Eu tenho apoio... Como é que é, Douglas? Eu tenho apoio nosso. Não cai não. Não puxou lá. Só um detalhe curioso aqui. Quem faz três gols no Manju, pede música no site Cadare Esportes? Pede, pede, pode tirar. Valeu, galera. Esse é o clima da time da imprensa aí pro Guadangular. Eu falo de grupo, jogava, jogou lugar nenhum. Mentira, vem que deu. Esse é o clima. Muita alegria aqui no time da imprensa. Valeu, galera.